União. Organização. Tecnologia. Vanguarda. Evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Doença infectocontagiosa causada pelo bacilo de rancenias, que a gente não consegue cultivar em vitro. Alta infectividade, essa doença, esse bacilo invade facilmente os organismos. Então, como eu ia falando, se nós tivéssemos aqui um paciente de uma forma multibacilar, baciloscopia positiva, jogando bactérias nesse ambiente, provavelmente essa bactéria invadiria facilmente os organismos presentes. Mas daí, para ela produzir a doença, a gente precisaria de outras questões específicas de cada hospedeiro. A reprodução dessa bactéria é muito lenta. Enquanto a maioria das bactérias se reproduzem em minutos, a bactéria da rancenias precisa de 11 a 16 dias para se reproduzir. E é por isso que a gente tem um período de incubação extremamente alargado. Um período de incubação que vai de 2 a 5 anos. E essa bactéria tem uma predileção por células neurais, células de estima, células presentes lá no sistema nervoso periférico. Por isso que quando esse bacilo invade o nosso organismo, ele vai buscar células neurais. E aí vem toda a clínica da doença. O paciente vai manifestar aquelas alterações de sensibilidade na pele, com ou sem lesão. Além de acometimento dos troncos nervosos periféricos. A transmissão, ela se dá de pessoa a pessoa. O homem é considerado a principal fonte de infecção da rancenias e através das vias aéreas superiores, realmente. Quem vai transmitir? Aquele paciente bacilífero, daquela forma multibacilar, carregado de bacilos, que vai estar jogando esses bacilos no ar. E esses bacilos vão estar invadindo outros organismos, através das vias aéreas superiores. Embora a gente tenha relato na literatura de que essa transmissão, ela possa acontecer através do contato. Vamos imaginar um paciente multibacilar com uma lesão exulcerada, um rancenoma, com doença ativa. Se ele tiver contato com uma outra pessoa, que tiver na sua pele uma solução de continuidade, existe sim a possibilidade de ocorrer a transmissão. Mas isso é muito difícil. Então, viável, realmente, é a transmissão por vias aéreas superiores, que é o que a gente tem na nossa realidade. Então, o período de incubação é alargado, de 2 a 5 anos, e a principal via de eliminação desse bacilo, realmente, vias aéreas superiores. Como é que dá essa transmissão, gente? Todos nós, independente de onde moramos, estamos expostos a esse bacilo. Essas pessoas que estão doentes, sem tratamento, elas estão jogando bacilos na comunidade, na escola, no seu trabalho, no seu ambiente de lazer, e nós podemos estar sendo invadidos o tempo todo por essa bactéria. Ocorre que a gente sabe que 90% da população geral, mesmo tendo contato com essa bactéria, jamais vai desenvolver nocemias. Essas pessoas, a gente diz que elas possuem, que me chamam de fator N, que é um fator natural de proteção. Então, dessas pessoas que são invadidas por esse bacilo, 90% não vão adoecer, porque tem essa proteção natural, e essas 10% que vão adoecer, elas vão adoecer, iniciando com a forma clínica inicial da doença, que é a forma indeterminada. É um momento aqui onde a gente tem uma reprodução de bacilos ainda muito pequenininha. Nessa forma clínica, esse paciente, ele não tem condições de transmitir a doença para outra pessoa. E o mais interessante aqui, dessa forma indeterminada aqui, gente, é que nós não vamos ter comprometimento de trompos nervosos periféricos. Então, esse paciente, diagnosticado nesse momento, ele não tem risco de desenvolver incapacidades. E o que a gente ainda sabe é que, desses 10% que desenvolveram rancenias, começaram com a forma inicial, alguns, gente, vão curar espontaneamente. É lógico que na prática, diagnosticando um paciente de uma forma indeterminada, nós não vamos contar com o fato dele poder curar espontaneamente. Nós vamos instituir o tratamento de imediato e garantir, sim, a cura desse paciente. O problema é exatamente aqui. Os nossos pacientes, eles não são diagnosticados na forma indeterminada. Então, esse paciente, ele se contamina, desenvolve a forma inicial e fica muito tempo aí sem o diagnóstico da doença. Aí, ele acaba evoluindo para uma das outras formas clínicas, tuberculose de morco e de jovem. Como é que a gente vai determinar que forma clínica esse paciente vai desenvolver? Bem, o diagnóstico da forma clínica vai ser feito através do exame físico, nós vamos falar posteriormente. Porém, a manifestação da forma clínica por parte do paciente depende do sistema imunológico dele. É uma coisa peculiar dele. Então, dependendo da resposta desse sistema imunológico ao vacilo da rancelias, uma característica nata de cada organismo, esse paciente que não foi diagnosticado na forma indeterminada, ele pode, então, evoluir para a forma tuberculoide, forma de morfa ou a forma vichoviana. A forma tuberculoide é aquela forma clínica da rancelias ainda também bastante tranquila. É um paciente que, apesar de ter adoecido, ele ainda tem uma certa competência imunológica contra esse vacilo. Então, ele segura essa reprodução. Ele impede que essa disseminação e essa multiplicação vacilar aconteça de forma desordenada. Ok? Então, é o paciente que vai desenvolver poucas lesões, que pode ter comprometimento de troncos nervosos periféricos, mas, em geral, um tronco nervoso periférico. Então, esse vacilo é como se ele estivesse contido ali. Esse paciente, se nós encontrarmos, nós vamos ter que instituir de imediato a terapêutica, garantindo, assim, a cura desse paciente. Nessa forma clínica tuberculoide, a gente também não tem baciloscopia positiva. A gente não consegue detectar perifericamente esse vacilo. Logo, ele não transmite para ninguém também, mesmo antes de estar fazendo o tratamento. Se nós não tratarmos a forma tuberculoide, o que vai acontecer? Ela vai evoluir para as outras formas, de imóvel, glissobiana? Não. Vai permanecer da forma clínica tuberculoide, sem tratamento. O grande risco é que esse paciente da forma tuberculoide, se não tratar, ou até se iniciar o tratamento, mas abandonar. Ou fizer esse tratamento de forma irregular, ele vai desenvolver as incapacidades, que é o grande responsável pelo estigma da doença. Então, o paciente inicia com a forma indeterminada. Se ele tem uma certa imunocompetência, ele evolui para a forma tuberculose. Se ele não fizer o tratamento logo aqui na forma indeterminada. Existe um grupo de pacientes, que a gente chama de Butterline, que, assim, eles não são competentes contra o bacilo, totalmente, mas eles conseguem, de alguma forma, ainda segurar essa disseminação desses bacilos, né? São exatamente os pacientes que vão desenvolver a forma clínica de morta, tá? Os pacientes da forma clínica de morta, eu também, instituindo o tratamento, eles vão evoluir para a cura. Se eu não instituir o tratamento, eles também vão ter muita incapacidade, né? Inclusive, é a forma clínica onde a gente tem maior aparecimento, maior contraventimento de troncos nervosos periféricos. Existe aquele paciente, né, que se eu não fizer o diagnóstico da forma indeterminada e ele não tem um sistema imunológico competente contra essa bactéria, o que a bactéria vai fazer no organismo dele? Se multiplicar de forma livre, né? Então, nós vamos ter uma multiplicação vacilar vultuosa, né? E são os pacientes que vão evoluir para a forma clínica bichoviana. Essa forma clínica é a grande mantenedora da cadeia de transmissão. Nesse caso aqui, a minha baciloscopia sempre vai ser positiva, né? Então, se eu não tratar este paciente na forma bichoviana, além desse paciente evoluir com as incapacidades, é ele que vai continuar jogando esses bacilos o tempo todo nessa comunidade. Tá? Então, a gente precisa estar atento, realmente, para estar reconhecendo essas lesões suspeitas, ainda que na forma inicial, né? Porque essa é a melhor forma da gente trabalhar vigilância em rancenias, é fazendo o diagnóstico precoce. E a gente faz diagnóstico precoce buscando principalmente aonde? Naquela população de maior risco, que no nosso caso são os próprios contatos. Então, a gente define um caso de rancenias, a gente considera um paciente portador de rancenias aquela pessoa que apresenta uma ou mais das seguintes características. Uma lesão em uma área de pele com alteração de sensibilidade, e aqui é importante a gente lembrar que não existe uma lesão, uma descrição de lesão de pele específica para rancenias. Nós podemos ter lesões das mais variadas formas. O que tem comum entre elas é a hipossensibilidade, é a hiporestesia ou até anestesia. Tá? Então, lesão de pele, ou área de pele com alteração de sensibilidade, rancenias. Ou então, aquele paciente que chega para a gente com espessamento de nervos periféricos e que naquele trajeto de nervo nós temos alteração de sensibilidade, né? Também não é qualquer espessamento de nervo que a gente vai considerar rancenias. Precisa ter essa repercussão de fibras sensitivas. Aquele paciente que já chega para a gente com a baciloscopia positiva ou com isto patológico positivo, revelando a presença do bacilo, fechamos o diagnóstico de rancenias. No momento do diagnóstico, aqueles pacientes suspeitos, nós vamos ter que considerar que o diagnóstico de rancenias, ele é essencialmente clínico epidemiológico, né? E a gente vai fazer isso através de uma anamnese detalhada desse paciente, onde a gente busca aquela sintomatologia que lhe sugere rancenias, que nada mais é do que aquela história de lesão de pele, que já usou medicamentos e nunca melhorou, que muito pelo contrário essa lesão está aumentando. é uma lesão que de alguma forma não incomoda, não coça, né? E às vezes o paciente já chega queixando da dormência, tá? Isso é para chamar a atenção para vocês que a gente também não vai pensar em rancenias só quando o paciente já chega falando da dormência. Às vezes é uma forma inicial que a gente só vai conseguir perceber alteração de sensibilidade se nós fizermos o teste, se nós examinarmos o paciente. Então a orientação é, lesão de pele com crescimento progressivo, que não melhorou com tratamentos pregressos, tem que se investigar rancenias, ainda mais no nosso estado, né? Que é hiperendêmen. Então nessa anamnese a gente busca investigar os sinais e sintomas principais, né? Que estão relacionados com a rancenias, tá? Também a questão epidemiológica. Existem casos na família já de rancenias? O que é isso? Por mais que na casa tenha um caso de rancenias, que seja daquelas formas que não seja transmissível, né? Mas aquilo ali revela para a gente que naquele ambiente domiciliar existe circulação ativa daquele bacilo, né? Se alguém da família se contaminou, as outras pessoas também podem ter tido contato com a mesma forma contagiante. Então todo mundo vai ter que se avaliar. Depois de ter feito a anamnese, a gente vai para o exame físico, que consiste em uma avaliação dermatoneurológica. Não podemos fechar a diagnóstica de rancenias só examinando pele, queridos. Nós precisamos também fazer a avaliação dos troncos nervosos periféricos. Até para a gente poder fazer a classificação adequada, né? Dessa forma clínica. No exame físico nós devemos iniciar pela inspeção. E aí cabe lembrar que essa inspeção, ela precisa ser de todo o tegumento do paciente. O paciente pode trazer para você uma queixa de uma mancha na mão. Você precisa examinar todo o tegumento desse paciente, que vai ter que ficar despido. E você vai examinar, né? E buscar áreas suspeitas ou lesões de pele. Uma vez determinadas essas lesões suspeitas, a gente vai fazer então teste de sensibilidade nessas lesões ou nas áreas suspeitas. E por fim a gente vai fazer a pautação dos principais troncos nervosos periféricos. E aí o teste de sensibilidade, que eu diria que é o padrão ouro para o diagnóstico da rancenias. Porque em mais de 90% dos casos nós vamos conseguir fechar o diagnóstico da rancenias com esse exame físico. Avaliação dermatomirológica, tá? O teste de sensibilidade nós realizamos com materiais bem simples. Que você pode encontrar em qualquer unidade básica de saúde, independente do seu município. E aí você vai testar a sensibilidade térmica, que é a primeira que vai ser perdida por esse paciente. A dolorose e a pátio. Para a sensibilidade térmica nós vamos utilizar dois tubos de ensaio, onde você vai aquecer um deles. Você vai usar uma lamparina alta, que é em geral o que você tem na unidade básica de saúde. Vai aquecendo, vai testando no dorso da sua mão. De forma que você consiga ver a diferença entre um tubinho que vai ficar mais quente e mais frio. Cuidado para não aquecer muito, né? Porque aí você vai acabar estimulando a dor. Ao invés de avaliar a sensibilidade térmica. Depois que você aquecer, você vai explicar para esse paciente, gente, o que você vai fazer, como é que vai acontecer o teste. Toca nele numa área sem lesão, para ver se ele consegue diferenciar realmente o que está mais quente do que está mais frio. Depois que você percebeu que o paciente entendeu o teste, ele vai fechar os olhos e você vai tocar com o quente e o frio na lesão e nas areções. E vai avaliar e vai valorizar todas as respostas desse paciente. Por quê? Às vezes, numa forma indeterminada, por exemplo, que é a forma inicial, o paciente até consegue saber o que é o tubinho quente e o que é o tubinho frio. Mas ele já percebe uma diminuição dessa sensibilidade. Na hora de responder, ao invés de ele te falar que ele sentiu o tubinho quente, ele vai dizer que está mais morno, que está mais frio do que a área adjacente. Então, são respostas que a gente precisa estar valorizando. Que é assim que vai acontecer na forma indeterminada. Depois de testarmos a sensibilidade térmica, nós avaliamos a sensibilidade dolorosa. Onde nós vamos utilizar um alfinete, né? Aquele utilizado pelas costureiras, né? Que você encontra em qualquer armadinho. E você vai tocar na pele do paciente com a ponta e com a cabeça do alfinete. Você vai orientar o teste para ele. Ele vai fechar os olhos. E você, da mesma forma que fizemos com a sensibilidade térmica, vamos fazer aqui com a dolorosa. Tocamos, né? Tanto na lesão como na pele sã. E vamos avaliar essas respostas desse paciente. Por fim, a gente, utilizando um chumaçozinho de algodão, a gente avalia essa sensibilidade pátil. Então, você toca esse chumaçozinho de algodão em várias áreas da pele do paciente, inclusive nas áreas suspeitas. E avalia a resposta desse paciente. Então, gente, mais de 90% dos nossos pacientes com esse teste aqui, a gente realmente tem condições de dizer se aquela lesão é rancenias ou não. Depois disso, nós vamos fazer a avaliação neurológica desse paciente. Encontrei a lesão ou área de pele com alteração de sensibilidade. É fato. É rancenias. Eu preciso, então, examinar os principais troncos nervosos que podem ser acometidos por esse bacilo. Através da avaliação neurológica. Que futuramente a gente vai ter um momento para tratar só sobre isso. Mas é só lembrando para vocês que os principais troncos nervosos acometidos que a gente precisa pautar para ver se tem choque ou dor ou espessamento, né? Que é o que vai sugerir que foi acometido. Nos membros superiores, a gente tem o nervo radial, o nervo unar e o nervo mediano. E nos membros inferiores, a gente tem fibular e o tibial posterior. Então, obrigatoriamente, no momento do diagnóstico, depois de ter feito o teste de sensibilidade, eu tenho que fazer a avaliação neurológica. Até porque, se tiver troncos nervosos acometidos, dependendo da quantidade de troncos nervosos acometidos, já vai me dar o norte com relação à forma clínica que eu vou classificar esse paciente. Ok? Bem, falei para vocês que mais de 90% dos casos desses pacientes, a gente vai diagnosticar só com esse exame físico, examinando o paciente. Existem poucos casos que realmente esse diagnóstico vai se tornar mais difícil, né? Que, em geral, são os casos que vocês devem estar encaminhando para referência, né? Porque aí a gente já vai fazer uma investigação e vai lançar a mão de alguns exames complementares. No rol de exames complementares, eu coloquei aqui, separadinho, aqui em cima, baciloscopia de pele, que, na verdade, a gente solicita como baciloscopia do esfregaço intradélico. Por que eu coloquei ela separadinha aqui? Porque a baciloscopia, ela não é um exame para dar diagnóstico. Ela pode nos auxiliar naquelas formas bichovianas, em algumas situações que a gente vai falar lá na frente. Mas ninguém aqui vai aguardar resultado de baciloscopia para iniciar tratamento de paciente. Até porque essa baciloscopia, ela só vai estar positiva nas formas transmissíveis, que é exatamente a bichoviana e algumas formas de mortas. Na forma indeterminada e na forma tuberculoide, sempre nós vamos ter baciloscopia negativa. Então, nós não vamos aguardar resultado de baciloscopia para iniciar tratamento. E por que que faz, então? Porque isso aqui é um dado operacional, epidemiológico. Baciloscopia positiva significa que esse paciente estava transmitindo. E isso é um dado importante para a gente estar informando para o Ministério. Então, reforçando o resultado negativo da baciloscopia, não exclui o diagnóstico de rancenias. Nós temos outros exames complementares que, naqueles poucos casos, que são mais complicados para a gente fechar o diagnóstico inicialmente, a gente pode estar lançando mão. A histopatologia, tanto cutânea como do próprio nervo, que na verdade é a biópsia, a gente pode estar lançando mão. Lembrando que essa biópsia, se for nas formas iniciais, ela também dá muito falso negativo. Então, o paciente, às vezes, ele tem uma lesão que é rancenias, faz a biópsia e lá vem falso negativo. Então, se você não associar o resultado desse histopatológico com a clínica, você não fecha o diagnóstico. Teste da histamina e da pilocarpina são testes práticos que a gente pode estar fazendo dentro do consultório para nos auxiliar, principalmente naqueles pacientes que, às vezes, têm mais dificuldade para responder o teste de sensibilidade cutânea. Como é que funciona isso? A histamina é uma substância que, quando liberada na nossa pele, ela é capaz de causar tríplice reação de leves. Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente é picado por um inseto, que a gente tem liberação de histamina. O que vai acontecer naquela pele? Você vai ter a formação de um eritema, de uma área avermelhadinha. Em seguida, você tem um eritema reflexo, que a gente chama, que é uma área avermelhadinha maior. E, por fim, uma pápula, que é aquela lesão, né? Aquela lesão avermelhadinha com relevo, que aparece depois. Pois bem, nos pacientes que têm comprometimento dessa inervação cutânea, por conta do bacilo de nascerias, se a gente jogar histamina naquela lesão, nós não vamos ter formação do eritema reflexo. Então, essa tríplice reação de leves, que normalmente deve acontecer numa peleção, vai ficar comprometido, incompleto, no paciente portador de nascerias. Então, a gente pode estar fazendo esse teste dentro do consultório, principalmente em crianças menores, para a gente estar buscando essa alteração de filetes nervosos cutâneos. E o teste da pilocarpina, nós sabemos que o comprometimento que o bacilo de nascerias causa nessa inervação, né, do paciente, ela é do tipo mista. Então, ele compromete também aquela inervação autossômica. Então, glândulas sudoríparas comprometidas, geralmente naquela região onde nós temos presença do bacilo, ou a gente vai ter a midrose, a ausência de sudorese, ou vai estar diminuída. Além da queda de pelos também, né. Baseado nisso, a gente utiliza o teste da pilocarpina. Como é que funciona isso? A gente joga a pilocarpina na pele do paciente, utiliza doses pequenas, né, de concentração de 1 a 2%, e a gente, dessa forma, estimula a produção de suor por essas glândulas sudoríparas. A gente joga iodo naquele local e pulveriza com amido, né. Caso haja sudorese naquele local, a gente vai ter uma coloração azulada, né, dizendo que as glândulas sudoríparas ali estão íntegras. Se o paciente tem comprometimento de glândulas sudoríparas, se aquela inervação está comprometida, nós não vamos ter alteração da coloração desse iodo. E aí, então, a gente diz que o teste é positivo, fala a favor de urnacemia. Então, são dois testes práticos, simples, que a gente pode também estar lançando mão dentro do consultório. E temos os exames eletrofisiológicos, que aqui é a eletroneuromiografia, que muito nos ajuda para fechar diagnóstico da forma clínica neural pura. É aquele paciente que chega para a gente com alteração de pele, com comprometimento da sensibilidade, mas ele não tem lesão de pele. Então, a gente utiliza a eletroneuromiografia para fazer diagnóstico inferencial com outras neuropatias periféricas, tá. Em geral, esses pacientes são encaminhados para referência e aí a gente dá seguimento nessa investigação. Então, operacionalmente, depois que fechamos o diagnóstico, né, examinamos a pele do paciente, detectamos lesões de pele, áreas de pele com alteração de sensibilidade, examinamos os troncos nervosos desse paciente, observamos que ou ele não tem nenhum tronco nervoso acometido, ou ele tem, a gente precisa saber quantos troncos nervosos estão acometidos, para, no final, a gente fazer a classificação operacional desse paciente. Vamos classificar como palcibacilares, aqueles pacientes que têm, em geral, até 5 lesões de pele. Então, palcibacilar nunca vai ter mais de 5 lesões de pele. A baciloscopia deles é sempre negativa e eles correspondem à forma indeterminada e tuberculóide. Além disso, se tiver tronco nervoso acometido, ele só pode ter, no máximo, um tronco nervoso acometido. Então, se eu tenho um paciente que ele só tem uma lesão de pele, baciloscopia negativa, mas eu vou examinar os troncos nervosos, eu encontro 3, 4 troncos nervosos acometidos, então ele já foge dessa classificação palcibacilar. Então, palcibacilar até 5 lesões, baciloscopia negativa e, no máximo, um tronco nervoso acometido. Os multibacilares são os pacientes que podem ter mais de 5 lesões. Isso não quer dizer, também, que se eu tiver só uma lesão, não possa ser múltiplo. Eu já acabei de falar, né? Então, em geral, eles têm mais de 5 lesões. A baciloscopia pode ser positiva ou negativa. Vai ser sempre positiva nos casos bichovianos, como a gente viu no painel de transmissão. Algumas formas de morta, apesar de serem multibacilares, vão ter baciloscopia negativa, ok? Que é o exemplo que eu dei anteriormente, né? Vamos imaginar que você pega um paciente com uma lesão de pele, né? Mas aí você vai fazer a avaliação neurológica e você encontra lá 3, 4 troncos nervosos acometidos. 2, 3, 4. Você não vai classificar esse paciente como palcibacilar. Ele passa a ser multibacilar, forma clínica de morta, tá? É aquela forma Oberheim. Ele nem possui características clínicas próprias da tuberculóide, nem possui características clínicas próprias da bichoviana. Então, ficou ali em cima do muro. Então, os multibacilares correspondem realmente às formas clínicas de morta e bichoviana. A baciloscopia positiva sempre vai classificar o caso como multibacilar. Independente do número de lesões, tá? Mas a negativa não classifica obrigatoriamente como palcibacilar. Não esqueçam da forma clínica de morta, que pode ter também baciloscopia negativa. Então, aqui, um quadrinho só recapitulando as principais formas clínicas. Em determinado tuberculóide que tem classificação operacional TB, palcibacilar. E nós temos de morta e bichoviana com classificação clínica operacional multibacilar. Aqui em negrito, eu coloquei para lembrar vocês da neuralcura. Que é aquele paciente que não tem lesão de pele. Ele tem uma área com alteração de sensibilidade. Tem comprometimento de tronco nervoso periférico. Então, eu não posso jogar ele em nenhuma dessas classificações anteriores. É neuralcura pela ausência de lesão cutânea. Ele vai ser classificado operacionalmente como multibacilar quando ele tiver mais de um tronco nervoso acometido. Se realmente você examinou o paciente e você só encontrou um tronco nervoso acometido, operacionalmente você pode classificar como palcibacilar. Eu falei para vocês que não existem lesões patognomônicas peculiares da rancemias. Nós vamos ter que fazer esse diagnóstico levando todos esses conceitos em consideração. Que a gente falou anteriormente. E pensando muito na questão imunológica da doença. A forma indeterminada geralmente vai aparecer para a gente como máculas ou manchas. Que são aquelas lesões que não tem relevo. Você passa a mão em cima da mancha, você não percebe relevo. É só alteração da pigmentação da pele. E na hora que você faz o teste de sensibilidade, você só tem em geral a diminuição da sensibilidade. O paciente até sente aquele toque quente e frio. Pode até sentir o alfinete, ponta e cabeça. Mas ele percebe uma diferença de sensibilidade, uma diminuição. Essas lesões têm os limites ainda imprecisos, indefinidos. Às vezes a gente tem que colocar o paciente em diferentes ângulos. Até para a gente identificar realmente essa lesão. Os troncos nervosos aqui vão estar preservados. Porque a gente não tem ainda comprometimento de troncos nervosos. E a baciloscopia vai ser sempre negativa. Aqui mais um exemplo de forma indeterminada. Uma manchinha aí que a gente pode confundir com várias dermatoses. Então não esquecer do nosso padrão ouro, que é o teste de sensibilidade. Mancha na pele, teste de sensibilidade. Tem que ser feito. A outra forma é a forma tuberculóide. Aqui nós já temos um desenho melhor dessa lesão. A gente já consegue ver placas ou manchas ainda. Porém a gente já consegue ver uma definição desse limite dessa lesão. Geralmente vão aparecer bordas mais elevadas. E aqui a gente consegue perceber melhor já a alteração de sensibilidade. Embora em algumas situações a forma tuberculóide a gente possa ainda ter só a diminuição da sensibilidade. Aqui no máximo um tronco nervoso vai estar acometido. E a baciloscopia vai ser sempre negativa. Chamando a atenção de vocês mais uma vez. Caso eu encontre uma lesão assim. Mesmo ela tendo esse aspecto lindo. Próprio da forma tuberculóide. Mas se eu vou fazer a avaliação neurológica do paciente. Eu encontro dois ou três troncos nervosos acometidos. Eu já deixo de classificar como tuberculóide. Esse paciente pode ser classificado como dimorfo. Tudo bem que é um dimorfo mais voltado para o polo tuberculóide. Mas é uma forma clínica dimorfo. Que eu vou ter que tratar com esquema multipacilar. Então sempre associar o exame da pele com a avaliação neurológica. A forma clínica dimorfa. É aquela forma clínica onde a gente realmente já vai apresentar o maior número de lesões. É um paciente que vai apresentar troncos nervosos periféricos acometidos. Geralmente desde o diagnóstico. Em maior número. Que se caracteriza muito pela presença de infiltração nessas lesões. Então teve infiltração e lesão. Pensar logo na forma clínica dimorfa. E as lesões características da forma clínica dimorfa. São as lesões foveolares. Que são lesões onde a gente tem um centro nessa lesão. Que parece até a pele sã. E que na verdade é onde a gente mais vai encontrar. Mais vai evidenciar a alteração de sensibilidade. A borda dessas lesões elas vão estar infiltradas. São bordas alargadas. A vaciloscopia pode ser positiva ou negativa. Dependendo do polo que essa forma clínica está mais voltada. O paciente. A forma clínica do chovê. Ela não lembra que a gente falou inicialmente. É aquele paciente que não tem nenhum tipo de imunidade própria contra essa bactéria. Então esse vacilio vai chegar e vai fazer a festa. Vai se multiplicar de todas as formas. Então é um paciente que vai chegar para a gente com lesões dos pés à cabeça. Lesões de várias portas. Papáculas, nódulos, máculas, infiltração. Geralmente essa distribuição dessas lesões vai ser uma distribuição simétrica. E a baciloscopia sempre será positiva. Ok, gente? Então fizemos o diagnóstico desse paciente baseado na avaliação dermatomeurológica. Analisamos as lesões de pele. Fechamos que é uma lesão de hormossemias. Examinamos troncos nervosos. E juntando essas informações nós conseguimos classificar esse paciente operacionalmente. E a sua forma clínica. Vamos tratar esse paciente. Nós temos esquemas padrões para tratamento do paciente de ranceníase. As formas que eu classificar como palcio-bacilar, eu vou utilizar aquele esquemazinho que o paciente vai utilizar seis cartelas. Ok? Então são os esquemas palcio-bacilar adulto e infantil. Ele vai receber uma dose supervisionada. Nessa dose supervisionada a gente vai ter a droga mais importante que é bacteriostática, que é rifampicina. Junto com a dapisona, que é bactericida, rifampicina. Junto com a dapisona, que é bacteriostática. Ele faz essa dosezinha na unidade. Precisa ser supervisionada, porque é ela que vai garantir a cura do paciente. E aí a cada 28 dias ele retorna para fazer a segunda dose, a terceira. Até completar o esquema de seis cartelinhas. As doses autoadministradas ele vai levar para casa. Vai tomar o comprimidinho da dapisona todo dia depois do almoço. Ok? Reforçar aqui para vocês a necessidade dessa dose ser supervisionada. Recentemente eu atendi na referência um paciente que chegou, a mãe trouxe uma dose solta supervisionada. O que aconteceu? Ela foi na unidade básica de saúde, era dia de fazer a dose do filho dela, era uma criança. E aí a pessoa que estava na unidade não fez a dose, entregou o blister para a mãe levar para casa. E orientou, chega em casa, você vai utilizar essa dose grande e orientou como deveria fazer as autoadministradas. O que aconteceu? A mãe esqueceu de fazer a dose supervisionada. No dia seguinte ela ficou com medo de fazer a dose supervisionada, porque já tinha passado um dia. Resumindo, a criança fez todas as doses autoadministradas, com 28 dias voltou para mim e chegou nessa situação. O que fazer? O que fazer? Desconsidera tudo. O paciente não fez a dose supervisionada. Então, isso que ele tomou aqui durante 28 dias foi desconsiderado, né? E naquele dia ele fez a dose supervisionada dentro da unidade de saúde. Então, os 27 dias que ele tomou a didapisona sozinho, sem ter feito a supervisionada, não adiantou de nada. Não serve para a gente, porque a gente tem que pensar no nosso critério de aula. Então, dose supervisionada, gente, o próprio nome já está dizendo. O profissional tem que olhar o paciente embolindo essa dose. Tudo bem, vai fazer no domicílio? Então, mande o agente comunitário de saúde, o técnico de enfermagem, um profissional habilitado. Mas a dose deve ser feita na frente de um profissional. Nós temos, então, os bristeres adultos e infantis. Ok? Lembrar que a nossa linha de corte aqui é o peso. Hoje em dia a gente tem crianças aí de 12 anos com peso de 60 quilos. Então, hoje em dia a gente leva muito mais em consideração o peso dessa criança, né? Então, o brister infantil pode ser dado para quem tem até 45 quilos. Acima de 45 quilos, você já vai fazer mesmo o brister adulto. Para os casos multibacilares, a gente vai fazer o esquema multibacilar, né? Que aí, no caso, vão ser 12 cartelas. Alguns casos, ao final do 12º mês, talvez a gente precise fazer mais um ciclo de 12 doses. Isso vai ser baseado na avaliação clínica desse paciente, tá? Na baciloscopia inicial dele. Então, tem uma série de critérios clínicos que a gente precisa estar utilizando para decidir se esse paciente precisa de mais um ciclo de 12 doses. Em geral, a grande maioria dos pacientes vão fazer 12 doses, 12 cartelinhas. Da mesma forma, a dose supervisionada feita na unidade assistida pelo profissional de saúde. O paciente leva as doses autoadministradas para casa. A Dapsona continua sendo utilizada depois do almoço. O que vai mudar aqui é a clorfazemina, que ele vai ter que fazer à noite, né? Em geral, porque a gente sabe que essa clorfazemina, ela libera aqueles cristais que são fotossensíveis e que vai ser responsável por aquele bronzeamento que esses pacientes acabam adquirindo na pele. Orientação para esse paciente é evitar a exposição solar o máximo que ele puder, né? E sempre utilizar essa medicação a clorfazemina, sempre no período da noite, né? Depois que o sol se pôr. Ok? Então, a mesma observação com relação à questão dos glísteres adultos e infantis leva sempre em consideração o peso desse paciente. Ok? E aqui esse quadrinho, gente, vocês têm na portaria. Na verdade, tudo que tem aqui nessa apresentação está na portaria. Ok? Que vocês precisam ter... Essa portaria, ela é material de consulta, deve ter na Unidade Básica de Saúde. Então, vocês podem fazer a impressão. Ter sempre na Unidade Básica de Saúde para poder fazer a consulta. Ok? Então, sempre crianças com peso inferior a 30 quilos, né? Você também deve calcular a dose dessas medicações. O médico precisa considerar esse quadrinho aqui. Lembrando que a ritroficina, você tem que fazer 10 a 20 miligramas por quilo. Adapsona a 1 a 2 miligramas por quilo, tanto na mensal como na autoadministrada. E a clofazinina, na supervisionada, 5 miligramas por quilo. Na autoadministrada, 1 miligrama por quilo. Tem que ser calculado. Essa criança não vai fazer a dose plena que vem lá no gliste infantil. Tá certo? Então, o médico precisa sentar e calcular isso aqui. Lembrando que crianças menores, de 3 anos de idade, como a gente tem crianças de 3 anos fazendo tratamento aí para a forma multibacilar. Lembrem que essa criança não vai conseguir engolir um comprimido de ritroficina, uma cápsula. Então, lembrem que a gente tem aquela apresentaçãozinha, suspensão da ritroficina, que é 20 miligramas por quilo. Que é 20 miligramas por mL. Então, calcula a dose e faz a suspensão. Você já tem aí nas unidades, por conta do programa de tuberculose. Os critérios de alta procura, baseado na regularidade desse tratamento e na avaliação dermatomeurológica, esse paciente vai ter que fazer ao final do esquema que foi instituído para ele. Com relação à regularidade das doses, nós temos que lembrar que para considerar que o paciente obedeceu essa regularidade, se ele é pausa, ele tem que ter feito as 6 doses em até 9 meses. Se ele é multi, ele tem que ter feito as 12 doses em até 18 meses. Pacientes que não tem melhora clínica ao final do tratamento preconizado, eles deverão ser encaminhados para a avaliação em uma unidade de referência. É aquele paciente que talvez a gente precise fazer mais um ciclo de 12 doses. Então, a orientação é que se você não tem segurança para estar observando essa atividade clínica ainda da doença, mande para referência para evitar que você fique dando medicamento de forma desnecessária para esse paciente. Algumas situações especiais que podem aparecer, que podem não, que aparecem aí nas unidades básicas de saúde de vocês é a questão da rancenias com a gravidez, para cada vez mais comum a gente encontrar e já diagnosticar rancenias mais gestantes. Lembrar que não vai mudar em nada esse tratamento, a não ser se essa gestante evoluir com estado reacional tipo 2, que a gente não vai poder usar a talidomia. Fora isso, tratamento PQT normal, tranquilo, não tem contraindicação, independente do trimestre. Rancenias e tuberculose também, a gente tem observado isso muito na nossa rotina. O que nós vamos ter aqui é que esse paciente que tem rancenias e tuberculose, ele já usa a rifampicina por conta do tratamento da tuberculose. Então, a gente só vai retirar a rifampicina que nós utilizaríamos na dose supervisionada, né? Vamos fazer superdosagem. HIV e rancenias. Pode fazer o tratamento das duas morbidades normalmente. A gente não tem interação da medicação da PQT com os antirretrovirais, então a conduta é a mesma. Assim como é a mesma para as diversas doenças. A não ser, lógico, para pacientes hepatopatas e pacientes necropatas, que a gente tem que levar em consideração alguns efeitos colaterais de algumas medicações. O médico precisa estar avaliando isso no momento do diagnóstico. Por isso que a mamnese é importante, né? Para a gente estar observando esses antecedentes pessoais patológicos do paciente. Nós falamos na semana passada muito sobre efeitos colaterais de medicamento. Aqui é só para relembrar, né? Que os principais relacionados ao rifampicina é o rastro cutâneo, a equiterícia, que é o mais sério, né? Que pode ser um sinal de hepatopatia, né? De hepatite medicamentosa. Então, em aparecendo a equiterícia no nosso paciente, suspende de imediato essa medicação. Vamos fazer prova de função hepática e investigar a intolerância para esse paciente. Tá? Com relação à DAPZONA, grande parte desses pacientes vão fazer uma anemia pelo uso da DAPZONA. Em geral, eles acabam se adaptando e esse quadro de anemia regulariza, tá? Alguns poucos, realmente, vão fazer anemia hemolítica vultuosa. Alguns evoluindo para metemoglobinemia. E aí sim, nesses casos, a gente vai precisar entrar com esquema substitutivo. No caso da clofazinina, é uma droga super tranquila, a não ser aquele efeito colateral de ressecamento e da pigmentação da pele. A gente vai estar orientando o paciente a lubrificar, hidratar essa pele. Mas, em geral, a gente não vai entrar com esquema substitutivo por conta desse efeito colateral. Tá? Precisou de esquema substitutivo, você tem a descrição deles na portaria. Ok? E a gente até também orienta que, na dúvida, mande para referência. Para a gente até estar avaliando a real necessidade de entrar-se com esse esquema substitutivo. Lembrar que o tratamento da rancelias, integralmente, ele é composto pelo tratamento com a poliquimioterapia, a prevenção de incapacidades e de deformidades físicas, que a gente faz como? Fazendo avaliação neurológica regular desse paciente. Lembrar que rancelias é uma doença dermatoneurológica. Tem comprometimento de pele, mas tem comprometimento de troncos nervosos periféricos. E a gente precisa estar vigilante para isso. Às vezes, as lesões dermatológicas já até desapareceram, mas o tronco está lá. O tronco nervoso está sendo comprometido, destruído. O paciente vai sair curado, mas vai sair com uma incapacidade. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o nosso paciente entre, faça o tratamento e saia realmente sem incapacidades. Curado e sem incapacidades. Precisamos estar atentos para tratar as intercorrências psicossociais desse paciente, né? Até com relação à aceitação desse paciente com relação a esse tratamento. Às vezes, o que dificulta a adesão do paciente ao tratamento é essa aceitação. Seja em casa, seja na escola, né? As crianças, a gente precisa estar atento para isso. Seja no trabalho, no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa estar atento para estar ajudando esse paciente nesse sentido. E tratar todas as intercorrências clínicas que acontecem durante o tratamento e após o tratamento. A gente sabe que os estados irracionais, eles podem aparecer depois do tratamento da rancenias. Então, a gente precisa estar atento para estar acompanhando esse paciente que está dando esse suporte clínico. Tratando e evitando as incapacidades. Com relação às medidas de controle, né? Que nós temos para rancenias, a principal delas é o diagnóstico precoce. Então, tem que pensar em rancenias. Mancha na pele, né? Você tem que pensar em rancenias. Independente da morfologia, do aspecto macroscópico dessa lesão. Pense em rancenias. Teste de sensibilidade. O tratamento com poliquimioterapia. Garantir que esse paciente faça esse tratamento de forma adequada. Nós precisamos estar vigilantes. O dia que o paciente vai na unidade receber a dose supervisionada, é o momento que nós investigamos como é que está sendo essa tomada de medicação em casa. Então, o profissional que faz a dose supervisionada, ele tem que estar preparado para investigar isso. E as ações educativas, divulgando cada vez mais os sinais e sintomas da doença. E o mais importante, que tem cura. Às vezes, quantos pacientes a gente ainda recebe no consultório, que deixam de ir logo, precocemente, na unidade de saúde por medo. Por medo de receber o diagnóstico. Então, precisamos reforçar essas ações educativas. E examinar os contatos, tá? Esses contatos, eles vão ser examinados. Nós vamos fazer a avaliação dermatomeurológica deles. Vamos examinar toda a pele desses contatos. E vamos examinar troncos nervosos. Independente da forma clínica do paciente, né? Outro dia, um profissional me mandou uma mensagem perguntando se ele teria que examinar os contatos do paciente que estava fazendo o tratamento para forma indeterminada. Já que a forma indeterminada é uma forma que não transmite. A baciloscopia é bem negativa. Gente, independente da forma clínica, mesmo que esse paciente seja uma forma não transmissível, você tem que examinar todo mundo. Porque a gente não sabe quem contaminou esse paciente. E a pessoa que contaminou esse paciente, o caso, esse paciente que está em tratamento, também pode ter tido contato com as outras pessoas da casa. Então, todo mundo precisa ser examinado. Tá certo? Diante da avaliação desse paciente, nós vamos avaliar nele cicatriz de BCG. Aquele paciente que não tem cicatriz de BCG, a gente já pode estar prescrevendo uma dose para ele. Tem que mandar no receituário, gente, a indicação e observação lá embaixo. Porque é contato de uma senia já examinado. Se o paciente tem uma cicatriz de BCG, você pode fazer a segunda dose. O paciente que já chega com duas cicatriz de BCG, nós não fazemos mais nenhuma. Então, o máximo que nós temos são duas doses da vacina BCG. Lembrar da observação com relação a crianças menores de um ano. Crianças menores de um ano, em geral, já vem com a cicatriz de BCG. Hoje, você praticamente não encontra bebês que não recebem essa dose da BCG. E aí, nesse caso, a gente não faz a segunda dose, ainda nesse período de idade igual ou inferior a um ano. Crianças, depois de um ano de idade, seguem esse quadrinho normal. Lembrando que isso aqui está na portaria. Isso é para consulta diária. Ok? Então, assim, diagnóstico e tratamento da rancenia, tranquilo. Às vezes, o que gera dúvida é no momento de fechar a forma clínica desse paciente. Mas é sempre lembrar que a gente precisa considerar as alterações dermatológicas e as alterações neurológicas. Ok? O que causa muita angústia no tratamento da rancenia, tanto angústia para o profissional que está acompanhando, como para o próprio paciente e familiares, são os estados reacionais. Então, a gente vai ver aqui com vocês como é que a gente faz o diagnóstico e trata esses estados reacionais. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os estados reacionais, eles estão relacionados com manifestações imunológicas. Então, aqui eu não tenho mais doença infecciosa. eu tenho doença imunológica. Esse bacilo de rancenias, ele é capaz de fazer com que alguns pacientes comecem a produzir resposta imunológica celular ou moral de forma exagerada, né? Contra as partículas antigênicas dele. Ok? E isso vai depender muito da característica de cada paciente da forma clínica que ele desenvolve. Então, os estados reacionais, eles são de difícil controle exatamente por isso. Porque a gente vai estar tentando o tempo todo diminuir essa resposta imunológica exagerada. Tá? É por isso que nós tratamos com imunossuprofessores. É por isso que esse tratamento, a gente inicia com uma dose alta do medicamento e muitas vezes a gente vai diminuir e a gente tem uma exacerbação. Então, é o que traz realmente mais angústia nesse manejo aí do paciente de irmã sem lisa. E esses estados reacionais, às vezes o paciente já chega no dia do diagnóstico com uma reação e aí a gente já inicia o esquema específico, mais o tratamento da reação. Ou ele pode desenvolver durante o tratamento e até após o tratamento, gente. Nós temos recebido muitos pacientes. Fizeram o tratamento certinho durante um ano, não aconteceu nada. Às vezes, dois meses depois que parou o tratamento, os pacientes vêm com estado reacional. E nós precisamos estar atentos para não confundir estado reacional, reação pós-alta com recidiva. Então, lembrar, estado reacional é doença imunológica. Por isso, essa é a dificuldade da gente fazer esse controle desse paciente. Os principais tipos de reação, os dois tipos que nós temos relacionados à rancenia, é a reação tipo 1, que é a reação reversa, e a reação tipo 2, o eritema nodoso rancenia. Nos dois tipos de estados reacionais, nós podemos ter associado as neurites, mas também nós podemos ter neurite isolada, que também requer tratamento. Se não tratar neurite, vai ter incapacidade. Bem, diante da suspeita de um estado reacional, o paciente chegou. Estou suspeitando de estado reacional rancênico. O que eu tenho que considerar? Primeiro, eu tenho que confirmar o diagnóstico de rancenias e a classificação operacional. Se o paciente já fez tratamento de rancenias, ou ele tem lesão na pele que surgir a rancenias agora, então eu tenho que pensar logo no diagnóstico. Tem que ter rancenias para ter reação rancênica, lógico. Depois eu tenho que ter o cuidado de saber fazer o diagnóstico diferencial entre os dois tipos de reação. Se é eritema nodoso ou se é reação reversa. Porque aí o tratamento vai mudar. investigar fatores predisponentes, né? A gente sabe que como o estado reacional é uma reação imunológica, algumas situações podem favorecer o aparecimento desse estado reacional. O mais comum, gente, são as infecções. Agora mesmo, com essa leva que nós tivemos aí de zika vírus, chikungunya, como os nossos pacientes desenvolveram estados reacionais? E como aqueles pacientes que nós já estávamos até fazendo desmame de medicação, de corticóide, de talidomida, como eles tiveram reabilização dos estados reacionais? Por conta de processos infecciosos. Outra coisa que é muito comum, cária dentária. Inclusive, nessa nova portaria agora, já veio inclusive uma orientação direta de que todos esses pacientes que a gente acompanha, que está tendo uma dificuldade de controle do estado reacional, que a gente peça avaliação odontológica. E cária dentária realmente tem sido o foco que mais tem contribuído para a reabilização e difícil controle desses estados reacionais. Então, mande aí para o serviço de odontologia da sua unidade básica de saúde. Distúrbios hormonais, tanto que a gestante pode fazer realmente estados reacionais. fatores emocionais. Às vezes, a morte de um cliente querido é muito comum. O paciente, às vezes, já está tudo tranquilo, está conseguindo controlar o estado reacional, já está fazendo o desmame da medicação e ele chega lá com a eritema nodoso agudo, com uma reação reversa bem importante. Senta e conversa com o paciente. Provavelmente você vai encontrar aí um desses fatores aí que pré-expos a reabilização. E sempre você vai ter que avaliar a função neural desse paciente, do estado reacional. Às vezes, no caso do eritema nodoso, como ele chega com queda do estado geral nesse primeiro momento, às vezes é mais difícil você fazer avaliação neurológica. Ali, paciente muito dolorido, febre, queda do estado geral. Então, você dá uma melhorada, compensa o paciente, mas em seguida faça essa avaliação neurológica. O que é nesse momento aqui dos estados reacionais que a gente aumenta muito o risco desse paciente evoluir com incapacidades. Só que, lembrando que a reação tipo 1, clinicamente, ela aparece de forma bem diferente da reação tipo 2. Na reação tipo 1, o que o paciente vai ter é um aparecimento súbito de lesões novas, eritema tem filtradas e a reabilização de lesões pré-existentes. E geralmente está associado ao aparecimento brusco de neurônios. Então, o paciente que tinha uma ou duas lesões, já em regressão, do dia para a noite ele chega com o aparecimento de várias lesões no corpo todo, eritema de mãos e pés, uma sensação de calor, de desconforto no local dessas lesões. Tipo da reação reversa. Em geral, esse paciente não tem comprometimento sistêmico. Vai ter febre, estado geral tranquilo, o que vai incomodar mesmo é o quadro dermatológico. O tratamento da reação tipo 1 é com a predimizona, na dose de 1 a 1,5 mg por quilo dia. Lembrando que precisa ser nessa dose imunossupressora, porque trata-se de estado imunológico, de resposta imunológica exacerbada. Essa medicação deve ser feita sempre após o café da manhã, no máximo até 9 horas, obedecer daquele ciclo circadiano, né? E ter todos aqueles cuidados que nós já comentamos anteriormente, né? De fazer uma proteção gástrica, fazer a prescrição de albendazol por conta da infestação de estrogilodes temporais, monitorar a pressão arterial e glicemia desse paciente. Na reação tipo 2, nós vamos ter um quadro sistêmico, que é o RT manodoso. O paciente vai chegar pra gente com nódulos disseminados, um corpo todo, dolorosos, queda do estado geral, né? Aqui, como a gente tem alterações sistêmicas, comprometimento sistêmico, então vários órgãos e tecidos desse paciente podem estar envolvidos. Até porque aqui no RT manodoso a gente vai ter produção de complexos imunos circulantes, e aí você pode ter orquite, irite, iridociclite, mão reacional, dactilite, artrite, nefrite, que é um paciente que chega realmente com comprometimento do estado geral. E aqui também pode estar acompanhado de nevite. No caso do RT manodoso, a gente vai pra droga de escolha, é a talidomida, que a gente vai fazer na dose de 100 a 400 de ligravandia, porém nós não podemos esquecer que a sua prescrição está proibida, né? No caso de mulheres em idade fértil, tá? Exceto naquelas mulheres que realmente não respondem a alternativa do tratamento do RT manodoso, que aí a gente, considerando a relação risco-benefício, a gente acaba tendo que fazer a talidomida. Mas é como já conversamos em uma outra conferência. Ter todo, seguir aquele protocolo, né? Mulheres têm que fazer o contraceptivo, pelo menos dois métodos, beta-HCG, toda vez que for receber essa medicação, porque você realmente é uma droga extremamente teratogênica. Os corticóides, eles vão estar sendo usados aqui, tanto na reação tipo 1 como tipo 2, no caso das neurites, né? E na reação tipo 2, naqueles casos em que a talidomida não pode ser utilizada, como no caso das mulheres. E vai ter indicação absoluta todas as vezes que a gente tem comprometimento ou aparecimento de neurites, lesões oculares e testiculares. Lembrando que é a neurite, ela pode aparecer associada com a reação tipo 1, tipo 2, mas ela pode aparecer isoladamente. Então, se eu fizer o diagnóstico da neurite já no diagnóstico, eu já devo iniciar o tratamento. E como é que eu vou suspeitar de neurite? É aquele paciente que vai ter dor espontânea ou a palpação e ou espessamento com diminuição da sensibilidade ou de força muscular. O dano neural, ele só vai ter repercussão clínica quando a gente já teve 30% de destruição do negro. Por isso é importante a gente se manter vigilante com relação ao diagnóstico da neurite. Se eu for esperar o paciente ter diminuição de força motora, desenho de garra, para eu pensar em neurite, provavelmente esse paciente vai sair cheio de sequestras. Então, eu preciso fazer avaliação neurológica, obedecendo aqueles intervalos, né? Se for o paciente de pau se vacilar no início, no meio e no final do tratamento, isso se ele não tiver queixas. Se for multivacilar a cada três meses, o paciente sem queixas, eu tenho que estar fazendo avaliação. Eu tenho que estar vigilante, porque eu tenho que pensar na neurite silenciosa. É aquela neurite que o paciente faz e ele não tem dor. Ele não tem queixa nenhuma. Muitas vezes a gente só percebe quando ele já faz o pé caído, a mão em garra, aquelas manifestações neurológicas. Então, temos que estar vigilantes e examinar o paciente. Tratamento com a prednisona, na mesma dose que a gente utiliza com os estados reacionais, 1 a 1,5 mg por quilo dia. Em geral, gente, 1 mg por quilo dia. É o que a gente inicia. Repousar o membro e a gente sabe que existe as neurólises, a descompressão neural, que é um tratamento cirúrgico, que alguns pacientes que a gente está acompanhando de forma adequada e eles não estão respondendo ao tratamento convencional com corticoide, muito pelo contrário, estão evoluindo com piora motora. Então, esse paciente provavelmente vai se beneficiar com o tratamento cirúrgico. Para os pacientes hipertensos ou cardiopatas, nessa nova portaria agora, foi aberta a possibilidade de a gente trabalhar também com a dexametasona, uma dose de 0,15 mg por dia. É uma alternativa também para esses pacientes que a gente tem uma contraindicação para o uso da prednisona. Recidivas. O que realmente são as recidivas e hernancemias? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que casos de hernancemias tratados regularmente, com os esquemas poliquimioterados, que eu possa comprovar isso, e que vão apresentar sinais de atividade clínica e baciloscopia positiva. Depois da alta, aí sim eu posso pensar em recidiva. Ok? Mas para isso, gente, eu tenho que ter certeza desse tratamento anterior. É muito comum o paciente chegar para a gente e falar assim, ó, eu fiz um tratamento há dois anos para a hernancemias, ou eu fiz um tratamento há dez anos para a hernancemias, né, e agora estou doente de novo. Você vai lá, examina, e realmente, há dez anos atrás fez um tratamento e agora está com sinais de atividade da doença. Tudo bem, mas eu não sei como foi esse tratamento que ele fez há dez anos. Se eu não sei como foi esse tratamento, eu não tenho nada que controla esse tratamento, eu não posso diagnosticar esse paciente, como classificar ele, colocar ele no sistema como recidiva. Tá? A hernancemias vai trapar, a gente vai colocar provavelmente como outros reingressos. E lembrar sempre que as recidivas, elas geralmente ocorrem em períodos superiores a cinco anos. Lembrem que a recidiva é um adoecimento novo, o paciente vai adoecer de novo. Então, vai ter todo aquele histórico. O paciente vai se contaminar, a bactéria se multiplica lentamente, ela tem aquele período de incubação que ela obedece, né, até porque é necessário por conta da multiplicação dela. Então, não existe recidiva de paciente que acabou de fazer o tratamento no ano passado e agora chega com sinais de atividade da doença e você tem que sair recidiva. Não existe isso. Tá? Então, recidiva é o paciente que tratou realmente e adoeceu novamente. Lembrar sempre dos critérios de alta procura, pra gente realmente considerar que esse paciente fez o tratamento anterior e realmente foi procurado. Foi o que a gente colocou lá no slide anterior, né? Palsos e bacilares, a regularidade a gente tem que levar em consideração, seis doses em até nove meses e os multi, doze doses em até 18 meses. Além da avaliação dermato-neurológica, avaliação clínica do paciente. Algumas teorias tentam explicar recidiva, né? Por que que esse paciente adoeceu novamente, né? Pode ser que realmente ele tenha se contaminado novamente. É muito comum aí nas áreas adjacentes das antigas colônias. Aqui em São Luís a gente tem que vir aquele distrito que está aqui bacana, né? Que é uma das áreas mais endêmicas aqui, tá? Então esse paciente que mora, que reside num ambiente com uma carga bacila alta, é um paciente que independente de já ter feito o tratamento de rancenias, ele está ali, num grupo de risco de se contaminar novamente, tá? E pode adoecer novamente. Além disso, existe a teoria que diz que alguns bacilos podem persistir, né? Burlar aqui esse tratamento, essa polioquimioterapia como processo adaptativo e anos depois, o que restou pode voltar a se multiplicar. Além da teoria da resistência realmente, né? Que a gente já tem pouquíssimos casos comprovados de resistência medicamentosa. O processo seletivo, algumas bactérias resistentes permanecem ali e depois elas voltam a se multiplicar também, culminando com doença ativa anos depois. Então, eu vou suspeitar de recidiva nos casos falso-vacilares, quando eu tenho um quadro dermato-neurológico de rancenias falso-vacilar ativa e que não responde a corticóide, tá? Então, iniciei o tratamento para corticoterapia. Não melhorou e o corticóide nos ajuda muito nisso aqui, né? Um teste terapêutico que a gente acaba fazendo também. Então, a gente pensa em recidiva, levando em consideração aquilo tudo que nós falamos, né? Regularidade do tratamento, o tempo, né? Realmente, tem que ser no mínimo três anos. Ninguém vai pensar em recidiva de um paciente que terminou o tratamento há um ano, há dois anos. Então, no mínimo, três anos. Em geral, cinco anos, né? Multivacilar é aquele paciente que tem lesões multivacilares ativas, IB positivo, né? Então, o paciente fez tratamento para forma de morta há três, quatro anos atrás. Ele chega para mim com IB positivo? Então, paciente suspeito realmente de recidiva. Reações graves até cinco anos pós-alta. Então, o paciente teve cura há cinco anos, seis anos, sete, ele continua com o estado irracional, reagudizando. Agora sim, aqui eu também tenho que investigar aqueles fatores pré-disponentes. Às vezes, o paciente está reagudizando aqui, o LF manodoso, a reação reversa, porque ele tem um foco infeccioso, porque ele tem um problema emocional, né? Que esteja dificultando o controle. Então, em se afastando desses fatores pré-disponentes, esse paciente continua de difícil controle, então eu penso em recidiva. E pós-alta em pacientes que não tiveram solto durante o tratamento. Então, imaginem um paciente que fez tratamento durante um ano, para nascerias, tranquilo, e chega para mim ali, três anos depois, com o LF manodoso. Nunca teve LF manodoso na vida, durante o tratamento e nem logo depois do tratamento. Três anos depois ele volta com o LF manodoso, né? Então, é que se prove o contrário, realmente aí a gente vai estar diante de uma recidiva. Então, reações após cinco anos de tratamento que não regrive após pelo menos 90 dias de corticoterapia, é um indício fortíssimo que a gente pode estar diante de recidiva. Então, lembrem, para mim pensar em recidiva, eu tenho que lembrar e verificar como é que aconteceu esse tratamento anterior do paciente. E o tempo, né? Eu preciso levar em consideração o tempo da cura desse paciente para o momento que ele está apresentando ali esses sinais. Existe um quadrinho que já é bem antigo, que daí desde os manuais aí do início de 2000, que é bem prático e dá para a gente utilizar no nosso dia a dia para fazer bem esse diagnóstico diferencial entre reação e recidiva, tá? E aí você pode estar indo checar cada um desses itens. Por exemplo, o período de ocorrência. Nas reações, nós vamos ter a ocorrência dela, geralmente durante a poliquimioterapia, né? Ou até no máximo três anos depois do término dela. Nas recidivas, geralmente, as alterações, elas vão aparecer cinco anos depois do término da PQP. As lesões nos estados reacionais aparecem de forma súbita e inesperada, do dia para o dia. O paciente, ele estava bem, tranquilo, e de repente evolui com o aparecimento de lesões disseminadas. No caso da recidiva, não. É uma lesão que vai aparecer lentamente, aumentando progressivamente, não melhora com o uso de medicamento. Ou seja, a história realmente como se fosse um caso novo de raceniza. Nas lesões antigas, e se tratando de reações, de estados reacionais, a gente vai ver que elas vão apresentar infiltração, né? E nós vamos até apresentar novas lesões. No caso da recidiva, lesões que ficaram residuais, elas podem até ter uma discreta infiltração na borda. Mas, muitas vezes, essas lesões, elas aparecem em outros locais. São novas. Nos estados reacionais, nós vamos ter múltiplas lesões, aparecimento súbito de múltiplas lesões. Nas recidivas, são poucas lesões. Nas reações, podemos ter ulceração, na recidiva, não. Lesão de arnossemias, não o certo. A não ser aqueles pacientes que ficam tentando avaliar a sensibilidade da pele, e eles acabam se machucando, né? Tem pacientes que se queimam, só para ficar testando a questão da sensibilidade. Fora isso, elas não serão espontaneamente. Quando a gente entra com tratamento, nos estados reacionais, que é com corticoide, a gente vai ter uma regressão das lesões com descamação. No caso das recidivas, além da gente não ter regressão com o uso do corticoide, nós também não temos descamação na regressão. Nos estados reacionais, geralmente, a gente tem muito comprometimento neural e nas recidivas, poucos troncos nervosos. E, às vezes, nem temos comprometimento de troncos nervosos. E se no final de tudo isso, ainda tiver dúvida, entre o diagnóstico de reação e recidiva, você pode estar entrando com o corticoide, e aí você vai ver que nos estados reacionais, a resposta é excelente. O paciente, ele volta ali com oito dias, já com uma boa resposta terapêutica. Na recidiva, a gente rancenias, lesão ativa de rancenias, não responde ao corticoide, responde à poliquimioterapia. Existem dois conceitos, que foram inseridos agora da última portaria, que é importante, que é a insuficiência terapêutica e a falência terapêutica. Até para a gente não confundir com a recidiva. Lembra, recidiva é o paciente que fez o tratamento, curou, você tem como comprovar, e ele adoeceu novamente. Insuficiência terapêutica é aquele paciente que não recebeu o tratamento adequado o suficiente, por isso ele voltou com a atividade da doença. Ele está doente ali na tua frente, não porque ele tem a curávia e se contaminou novamente, mas porque ele não recebeu, no primeiro esquema de tratamento, uma terapêutica adequada. E isso vai acontecer quando? Quando ele faz um tratamento irregularmente, então você vai ver lá o cartãozinho do paciente e aí você vê que o paciente fez irregularidade, às vezes nem cumpriu aquele critério de irregularidade que a gente sabe que tem que ser cumprido. Aqueles casos também classificados erroneamente, às vezes o paciente, ele era multibacilar e foi classificado como palsa bacilar. Você vai ver lá o histórico dele, era um paciente que tinha seis razões, já tinha várias neurites e mesmo assim o profissional classificou como palsa bacilar. E muitas vezes esse profissional faz essa classificação, às vezes basear num resultado de biópsia, que é o que nós falamos anteriormente. Teve a biópsia que surgira como palsa bacilar, a gente tem que examinar o paciente para fazer a classificação correta. Casos também que utilizaram monoterapia quando a gente teve um contraindicação a alguns daqueles medicamentos. Exemplo, paciente multibacilar que tem intolerância à dapzona. Aí o que acontece? Na unidade eles não entram com esquema substitutivo, simplesmente tiram a dapzona e deixam o paciente só com clopazamina na alta de ministrado. É lógico que esse paciente não vai curar. Vai voltar a ter sinais de atividade da doença e com isso a gente vai ter que instituir nova terapêutica. Casos multibacilares que tenha índice baciloscópico maior que 13, ou seja, o IB lá em cima, e que após avaliação na referência necessitam de 12 doses adicionais. Então acontece muito. O paciente fez o tratamento com 12 doses, mas ele não curou. Clinicamente ele ainda tem atividade da doença. É o paciente que vai precisar de mais 12 doses, mais um ciclo de esquema PQT. Esse paciente não vai ser classificado como recidiva. Na verdade, o que ele teve como insuficiência terapêutica, ele não tratou como deveria. Vai ter que voltar a fazer o tratamento. Nesses casos aqui, gente, como é que a gente vai notificar esse paciente? Como outros reingressos. Não é recidiva. Porque na verdade o paciente nem curou. Ele continua doente e ele continua doente porque ele recebeu uma insuficiência terapêutica. Então eu entro com o esquema adequado para ele. Na hora de notificar, nós vamos colocar no campo lá da observação por que esse paciente está voltando. Por que ele é outro de reingressos. Por que ele está entrando por uma insuficiência terapêutica do tratamento anterior. Lembrando que nesses casos aqui do item 4, às vezes o paciente vai para a unidade de referência ainda sem ter recebido alta procura na unidade dele. Então se ele retorna para a unidade com a nossa orientação de que ele deve fazer mais um ciclo e você ainda não deu alta procura para ele, então não precisa você notificar novamente. Você mantém a mesma notificação dele. Você só vai informar no boletim de acompanhamento que ele vai precisar fazer as 24 doses. Você só faz a mudança de esquema terapêutico. Está certo? Então fiquem bem atentos. Inclusive a gente até orienta que esses pacientes que chegam ali no décimo, décimo primeiro mês, se suspeita de atividade clínica, acham que o paciente não está melhorando, mandem logo para referência. Até evita que estarem dando alta e depois tem que voltar de novo o paciente para o sistema. Porque se voltar novamente, vocês vão ter que notificar como outros reingressos. Lembrem que na rancenias, uma vez o paciente tendo sido notificado, ele nunca mais volta como caso novo. Ou vai ser outros reingressos, ou vai ser recidiva, como a gente falou anteriormente. Existe a situação da falência terapêutica, que é um caso, são casos raros, né? São pacientes que não apresentam o sinal de melhora clínica durante o tratamento regular e adequadamente indicado. Ou então pacientes que, tendo feito dois ciclos de PQT, ou seja, já fizeram o máximo de doses, PQT, já fugiram daquele critério de incência terapêutica, ainda assim eles mantêm o sinal de atividade da doença. E até na baciloscopia você consegue encontrar os vacilos íntegros. Então, esses pacientes aqui, eles vão ser encaminhados para referência. Nós vamos realmente instituir novo esquema PQT para ele. Vai ser modificado como outros reingressos também, porque não é recidiva. e nós vamos realmente investigar a resistência medicamentosa na referência. A gente tem alguns exames que a gente faz para investigar essa resistência. Por que aconteceu essa falência terapêutica? Às vezes é uma característica do paciente. E assim, para finalizar, o que é importante a gente tem que levar em consideração? Que nem todo caso de rancemias é forma contagente, ainda que não esteja sendo tratada. Por isso, nós, profissionais de saúde, também não precisamos de nenhuma medida de biossegurança específica para lidar com esse paciente. E não precisamos também orientar que esse paciente mude a sua rotina do dia a dia dentro de casa, seja isolado, por conta da rancemias. Porque, primeiro, nem todas as formas são contagiantes. E mesmo as contagiantes que o paciente inicia o tratamento, a gente já quebra a cadeia de transmissão. Isso é importante também para as unidades de internação. Não precisa colocar esses pacientes que já tiveram rancemias ou já estão em tratamento no isolamento. Ele deve ser internado em uma enfermaria num local normal para todo e qualquer paciente. Lembrar que o diagnóstico é essencialmente clínico. Em raras situações, nós vamos precisar daqueles exames complementares. É o exame dermato-neurológico que você pode realizar em qualquer local. na dúvida que você vai estar mandando para as referências. Não necessitamos aguardar exames para iniciar a terapêutica. Nós vimos que, inclusive, a baciloscopia, ela não é um exame diagnóstico. Então, a gente vai iniciar o tratamento independente do resultado da baciloscopia. Os estados irracionais são eventos imunológicos de difícil controle. Por isso, a gente inicia o tratamento, vai fazendo o desmame tanto do corticóide como da palidobida. A cada 15 dias, a gente vai tentando diminuir essa dose. Às vezes, quando a gente está achando que vai diminuir a dose, o paciente tem reabilização. O que nós vamos fazer? Aumenta novamente mais um pouquinho, deixa mais um tempo e tenta retirar. Estado reacional, realmente, é o que tem de mais angustiante. E, principalmente, porque, geralmente, nós temos uma quebra desse esquema de tratamento. Às vezes, o paciente, a gente inicia o corticóide, ele faz dois, três meses, bonitinho a copa unida. Ele passa um mês sem tomar o corticóide. Eu costumo dizer para eles que, quando eles fazem isso, é como se a gente nunca tivesse dado corticóide para ele. Por quê? Porque aquela resposta imunológica, ela volta mais exacerbada ainda. Então, é necessário que esses pacientes, eles mantenham essa disciplina de consulta e que eles, realmente, não suspendam o uso desses medicamentos antirreacionais. Porque isso é que, muitas vezes, dificulta o controle dessas situações clínicas nesse paciente. Por isso que a gente vê paciente, ah, estou há 10 anos aí fazendo tratamento de reação rancênica. Isso não tem cura, isso não tem controle. Mas você vai ver o histórico do paciente, é o paciente que fica seis meses acompanhando e depois desaparece. Aí volta depois para tomar medicação quando ele está muito ruim e inicia de novo quando acha que melhorou e desaparece. Um paciente dessa forma vai passar realmente a vida toda e a gente não vai conseguir controlar isso. pensar em recidivas para os pacientes com sinal de doença ativa após, no mínimo, três anos pós-tratamento e que você consegue comprovar a cura e tratamento anterior adequado. E em caso de suspeita de recidiva, falência ou insuficiência terapêutica, encamine para referência. Além, lógico, de estar sempre consultando lá o seu manualzinho de diretrizes que está baseado na nossa portaria. Ok, gente? E aqui eu vou deixar para vocês os contatos aqui do nosso serviço de referência do Maranhão. É lógico que a gente sabe que existem municípios do estado que têm a sua referência. Isso é muito bom. O ideal é que todo município tivesse a sua referência. Mas aqui deixando para vocês a referência estadual ambulatorial ou genésio-rego. Tem o telefone de contato para vocês. Vocês podem estar pegando. Tem os hospitais em Lisboa que também tem a internação. Mas lembrando que o paciente de rancenias em estado reacionário pode ser internado em qualquer local. A diferença é que no Aquiles a gente vai ter os medicamentos específicos. Mas, assim, às vezes o paciente está internado em outra unidade hospitalar, a gente só manda a medicação específica, a palidomida, por exemplo, porque a gente só tem essas unidades de referência e ele pode receber o suporte em qualquer unidade. Não necessariamente precisa ser internado no hospital que ele livrou. E no município de São Luís, atendendo a atenção básica do município de São Luís, a gente tem a referência municipal que é um bairro de Pátio. Ok? E a gente se coloca à disposição de vocês. A gente sabe que rancenias é um mundo, né? Todo dia a gente encontra, a gente se depara com situações clínicas diferentes. Mas, assim, o principal é não se angustiar, para, lembra dos conceitos, lembra da história natural da doença, examina esse paciente, é o mais importante de tudo, tá? E se na dúvida, seguiu o teu protocolo direitinho, fez o teste de sensibilidade, você não conseguiu fechar o diagnóstico, você pode estar lançando mão dos serviços de referência. O que a gente não pode, queridos, é deixar de pensar em rancenias, na realidade que nós temos aqui. Porque o que a gente vê no dia a dia é que nós temos aumentado ainda. A gente ainda tem grande essa incidência, porque os profissionais estão deixando de pensar rancenias. Não dá. Quando a gente pensa em rancenias, por mais que você não feche o diagnóstico, você vai estar na dúvida que você vai mandar para o serviço de uma doença. Obrigado.